Eu praticamente nasci num lar cristão, então a gente sempre teve, eu e minha família, a gente sempre teve esse relacionamento com Deus, desde criança, desde muito pequena. E no decorrer da minha, cresci, da minha vida, eu em algum momento me afastei. Mas eu trabalhei sempre muito com a igreja, com as coisas de Deus, porque eu acho importante que a gente tenha esse compromisso com Deus. Num determinado momento da minha vida, eu conheci um evangelista, e ele fazia algumas séries de conferências. E eu gostava muito de fazer aquilo. E eu me envolvi muito com o trabalho que ele fazia, o pastor Luiz Gonçalves. E minha filha nessa época cantava. Então a gente viajava com o pastor, a gente estava muito envolvido com a pregação do evangelho. Só que no decorrer do caminho, eu acabei me afastando da igreja. Me afastando das coisas de Deus. E eu perdi o contato com o pastor Luiz. E nessa época eu trabalhava com comunicação. E eu comecei a me envolver, a trabalhar muito com TV, com produção de programas de televisão. E isso foi me afastando dos caminhos de Deus. E quando eu percebi, eu estava completamente fora. Completamente longe das coisas de Deus. E os anos passaram. Então, o que aconteceu? A vida foi muito cruel, as coisas aconteceram. A vida passou e eu, cada dia mais longe do trabalho que eu, na época, tinha me dedicado a fazer, que era o trabalho para Jesus. Bom, é um belo dia. A gente está aqui, zapiando a televisão. E quem que eu vejo num programa de televisão? O pastor Luiz. E nessa minha carreira profissional, eu me envolvi muito com produção, com edição, de TV, enfim. E quando eu vi o pastor Luiz na TV Novo Templo, eu falei, nossa, eu tenho que ver. Primeiro porque ele era o meu amigo. E segundo que eu queria ver como é que tinha sido feito aquilo. E aí eu comecei a assistir o programa, mas não porque eu queria ver o que ele estava falando. Eu comecei a assistir para me ver. Porque como eu estava envolvida com um trabalho muito parecido com o que ele estava fazendo, eu queria ver se estava bom mesmo. E quando eu comecei a assistir, na verdade, eu fui assistir para criticar. Criticar como estava sendo feita a direção, como estava sendo o cenário, como que tinha sido feita a edição, o figurino, enfim. E aí eu falei, bom, envolvi os outros programas, né? E eu comecei a assistir os outros programas. E eu comecei a me encantar pela TV. E eu comecei a me envolver pela TV. E as pregações, toda a estrutura da TV me encantou. E aí eu percebi realmente que Deus estava fazendo trabalho, que o Espírito Santo estava fazendo trabalho, porque eu estava completamente envolvida de novo pelas coisas do Senhor. E aí eu vi realmente que a TV Novo Tempo, ela tem, com certeza, um poder de alcance de qualquer coração. Porque eu posso afirmar para você que ela me alcançou em diversos programas. E assim comigo, eu acredito que muita gente, eu acredito que muita gente vive o que eu vivi. Eu tenho certeza que os programas da TV Novo Tempo alcançam pessoas que a gente nem imagina quem são e aonde estão, né? O pastor Luiz, por exemplo, alcança pessoas que a gente não imagina onde elas estão, né? Então, o que acontece? Eu fui testemunha, eu presenciei diversos sermões do pastor Luiz. Eu trabalhei em diversas séries de conferências com o pastor Luiz. Mas eu nunca imaginei que ele, através da TV Novo Tempo, pudesse me alcançar. Então, é o trabalho do Espírito Santo, o trabalho da TV é inacreditável, é dirigido por Deus. Porque ele realmente vai aonde ninguém imagina, ninguém nem você. E alcança pessoas que a gente também não imagina. As que estão muito próximas, no meu caso, que a gente é amigo há muitos anos, e as que estão muito longe, né? Então, é por isso que eu sou realmente fã da Novo Tempo. Eu não sei nem se essa é uma palavra boa pra colocar aqui, mas eu admiro a Novo Tempo, e eu acho que a gente precisa continuar com esse trabalho pra gente abreviar a volta de Jesus.